Ué, mas não pode fazer imagem de nada, nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Como é que Deus manda fazer serpente de bronze? Hein? E agora? Deus é idólatra, provavelmente. Não, é uma frase incoerente, né? Falar que Deus é idólatra é incoerente. Então por que Deus mandou fazer serpente de bronze, se é proibido? Porque serpente de bronze não era um ídolo que substituía Deus, era um ícone que fazia recordar-se de Deus. Assim como os querubins foram feitos em Êxodo 25 para colocarem na Arca da Aliança, os querubins não eram ídolos como o bezerro de ouro. O bezerro de ouro substituía Deus. Os querubins são ícones, imagens de alguém que adora a Deus. A serpente de bronze, como foi pedida por Deus, é um ícone, imagem de alguém que mostra o poder de Deus. Quem olhava para a serpente, confiava não na serpente, mas no poder que vem de Deus. As imagens dos santos da igreja católica não são ídolos. São ícones de pessoas que deram a vida para Jesus, para Deus. É ridículo, ridículo, essa acusação de que as imagens da igreja católica são ídolos. Como é que é ídolo se são imagens de pessoas que deram a vida a Deus? Como? Que coisa mais incoerente? Para que então que servem as imagens? Para que você recorde que existiu alguém que deu a vida por Jesus, por amor a Deus. E não para substituir Deus. E não para substituir Deus.